Vamos ficar com o cantor romântico Ele deixa multidões à porta Não, não entrem mais Vamos ficar com o Manuel Cardoso Qualquer dia, qualquer hora A gente se encontra Seja onde for Para falar de amor Qualquer dia, qualquer hora A gente se encontra Seja onde for Para falar de amor Para matar a saudade Da felicidade Vindas do coração Meu amor Tempo nessa hora Para nunca mais eu ver você partir Qualquer dia, qualquer hora A gente se encontra A gente se encontra Para falar de amor Para matar a saudade Da felicidade Vindas Se te abraçar Agora Poder parar o tempo Nessa hora Para nunca mais eu ver você partir Meu amor Meu amor Meu amor